Quarta-feira, 26 de abril, boa noite. Crescem os sinais de que a greve geral dessa sexta-feira será um protesto vasto e múltiplo. A iniciativa foi do movimento sindical, mas a chama da revolta está se espalhando. Ela é visível, por exemplo, nas ações do MTST, que convida para uma marcha até a casa de Temer, em São Paulo. No apoio explícito oferecido ao movimento por parte da Igreja Católica. Nos comunicados que os professores das escolas mais tradicionais enviam aos pais de seus alunos. Nas convocações espontâneas que inundam as redes sociais. Num certo sentido, a greve é contra o sistema político. Porque a democracia transformou-se numa farsa. Em Brasília, um presidente ilegítimo e um congresso suspeito continuam a decidir a revelia do povo. Todas as pesquisas mostram. A esmagadora maioria da população é contra as mudanças na aposentadoria e a terceirização do trabalho. Mas elas podem ser aprovadas por deputados e senadores suspeitos de receber propinas. E, para votá-las, o Palácio do Planalto recorre a um arsenal de métodos corruptos. Liberação de dinheiro, 800 milhões, para os deputados na forma de emendas parlamentares. Loteamento de empresas estatais. Negociação aberta de cargos públicos. Ou seja, o país é governado por uma casta política. Essa casta não presta satisfações à sociedade, mas ao poder econômico que financia suas campanhas. Enquanto essa situação persistir, os ataques aos direitos sociais e a entrega do país às grandes empresas não cessarão. A greve geral é um grito contra essa democracia de fachada. Mas depois dela, faremos o quê? Alguns estão de olho nas eleições de 2018, que se aproximam e tendem a ganhar cada vez mais atenção. É uma saída muito pobre. Em 2018, se nada for mudado, será eleito um congresso muito parecido com o atual. Igualmente interessado em fazer favores ao poder econômico e dele receber a gratos. Igualmente desligado da sociedade e do debate dos grandes temas nacionais. Ainda que se eleja um presidente de esquerda, seu poder será, sob o sistema atual, extremamente reduzido, quase cosmético. Estará limitado pelo congresso, pela mídia, pelo judiciário. Terá de fazer concessões e barganhas. E essas barreiras, que já eram enormes antes do golpe, serão agigantadas após as contrarreformas radicais que o governo Temer está aprovando. Em vez de limitar nossa ação política ao voto, não seria mais produtivo e muito mais fascinante lutar por uma transformação de todo o sistema político? Não seria possível desejar a reinvenção da democracia, hoje em crise não só no Brasil, mas no mundo todo? Na última semana, um conjunto de movimentos sociais que acredita nessa hipótese voltou a se articular, depois de quatro anos. Chama-se Plataforma pela Reforma Política. Realizou, em 2014, um plebiscito informal sobre o tema, do qual participaram oito milhões de pessoas. Esteve desarticulado devido às tempestades que marcaram a cena nacional. Voltou a se reunir num seminário de que participaram dezenas de ativistas de todo o país. A retomada certamente tem a ver com os novos tempos que estamos vivendo, com a necessidade de construir, por uma situação de exceção, respostas que não sejam banais, que não se limitem a depositar um voto em outro. Durante três dias, os integrantes da Plataforma pela Reforma Política reviram e atualizaram o leque de propostas que construíram há quatro anos. Em breve, os resultados serão apresentados à sociedade. Debate-se a hipótese de construir um decálogo que reúna as posições mais impactantes. As propostas da Plataforma abrangem cinco aspectos. Promoção da democracia direta, construção de instrumentos de democracia representativa, mudanças radicais no sistema de representação, democratização da mídia, democratização do judiciário. Vamos apresentá-las ponto por ponto. Começaremos pela democracia direta. Em 1988, sob intensa mobilização, a Constituição estabeleceu já em seu preâmbulo que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente, entre aspas. Mas os deputados e senadores demoraram dez anos para regulamentar esse princípio. E quando o fizeram, em 1998, por meio da Lei 9709, bloquearam de maneira grotesca os três instrumentos mais clássicos da democracia direta. Segundo a Lei 9709, plebiscitos e referendos só podem ser convocados pelo próprio Congresso Nacional. Ou seja, a democracia direta foi submetida à vontade dos parlamentares. E a própria proposição de leis de iniciativa popular exige uma quantidade fantástica de apoios. 1% do eleitorado, 1 milhão e 400 mil eleitores. É mais que o dobro do que se exige para formar um novo partido político. Isso para propor uma única lei. A Plataforma pela Reforma Política defende a facilitação dos plebiscitos e referendos. Quero, aliás, torná-los obrigatórios sempre que se fizer uma emenda à Constituição. Se esse princípio estivesse em vigor, a contrarreforma da Previdência e a PEC que congelou por 20 anos os gastos públicos, jamais seriam aprovadas. Na reunião da semana passada, discutiu-se, além disso, propor o uso maciço da internet para abrir espaços à democracia direta. Se os cidadãos movimentam sua conta bancária, compram uma casa, reservam passagem para outro lado do planeta online, por que não poderiam apoiar também, via internet, um projeto de lei de iniciativa popular? A democracia direta, bloqueada pelos deputados e senadores, mas perfeitamente viável hoje, é apenas um dos temas debatidos no encontro da Plataforma pela Reforma Política. No próximo programa, veremos as proposições para criar mecanismos de democracia participativa. Em seu conjunto, a Plataforma sugere uma reflexão importantíssima às vésperas da greve geral. Não nos iludamos. A simples eleição de um presidente mudará muito pouco, mas, ao mesmo tempo, não nos conformemos. A mobilização dessa cesta expressa o esgotamento de um sistema político. É hora de reconstruí-lo, em bases radicalmente novas. Legenda Adriana Zanotto